Música Para tudo! Agora vai ficar fast... Música Música Eu parti do anime Ghost in the Shell e depois eu procurei algumas outras culturas e alguns aspectos do esoterismo. Para mim a principal importância da SPM foi o espaço da escola, o ateliê foi fundamental para mim, o apoio de todos os professores e de ter encontrado dentro da escola apoio. Na verdade, durante todo o curso de moda eu já tinha uma certa predisposição para estudar a alfaiataria masculina ou a moda masculina. Então essa coleção, como era minha coleção final, minha coleção de formatura foi decisiva, era realmente o que eu queria fazer. Foi a minha maior inspiração para a alfaiataria. Para mim foi muito importante aqui estar podendo falar com pessoas do mercado, mostrando a minha coleção. Então é realmente esse paralelo entre a academia e o mercado. E aí Tchau, tchau.